Eu quero parar bem aqui E eu quero perguntar pra você Você está discernindo a hora que a igreja está atravessando? Estão extorquindo a igreja E já não pregam mais o evangelho puro e simples Já o evangelho tecnológico, moderno, pós-moderno É o evangelho só da chave do carro É o evangelho só da vitória Não se fala mais de sangue Não se fala mais de cruz Não se fala mais de Getsemane Deus está te dizendo, abre os teus olhos Aleluia, o Deus da glória O Deus da transfiguração É o Deus que geme no Getsemane É o Deus que se entristece no Getsemane BEMBÁS Deus está te dizendo nesta noite querida Que Ele quer de você um papel de responsabilidade Que Ele quer de você um papel de sensibilidade De discernimento espiritual Eu posso lhe dizer nesta noite Na introdução desta palavra Que Deus terá visão aos atalaias secos Que Deus levantará os atalaias abatidos Que Deus refigurará o atalaias que está prostrado Deus nesta noite te trouxe aqui Para renovar a tua vida E para te dizer atalaias Eu preciso de ti Atalaias eu preciso do teu papel nesta cidade Vocês devem chorar Lamentar Vocês devem gritar Aleluia E no capítulo 12 Ele diz Tocai a trompeta em si Mas Deus está te dizendo Eu vou te honrar na hora que eu quiser Eu vou te levantar na hora que eu quiser Sofra agora E se alegre amanhã Chore agora E sorria mais tarde A tua O teu sofrimento Tem recompensa de Deus O Deus de Sêmane Vai te levar à glória E se alegre amanhã